Existe cura para a surdez? A cura para a surdez é um tema que vem sendo muito discutido nos meios científicos. Recentemente, esse assunto ganhou espaço na mídia. Isso porque pesquisadores do MIT, Instituto de Tecnologia de Massachusetts, nos Estados Unidos, anunciaram que estão desenvolvendo um tratamento que reverte a surdez. Trata-se de uma terapia regenerativa em forma de medicamento que estimula o crescimento das células ciliadas dentro da cóclea. Essas células são as verdadeiras responsáveis por levar ao cérebro os estímulos sonoros que são captados pelo sistema auditivo funcional. Para os surdos, atualmente, isso é tentado com o uso de aparelhos de amplificação sonora ou com o implante coclear, método que utiliza eletrodos para capturar os sons ambientes e jogá-los diretamente na cóclea, como uma espécie de substituto do nervo auditivo. Esse é um tratamento que tem se revelado uma opção viável, tendo, porém, o inconveniente de ser muito caro e de exigir uma delicada intervenção cirúrgica. O desenvolvimento dessa nova solução ficou a cargo da farmacêutica Frequois Therapeutics, entidade comandada por cientistas do MIT. Segundo os cientistas, o tratamento está em fase de testes, porém, já mostra excelentes resultados clínicos. O prognóstico, portanto, é muito favorável e animador. Vamos saber mais sobre esse assunto? Já que ele traz em si a esperança de que o cidadão surdo tenha acesso ao mundo dos sons. Então, leia o texto até o final. Aí, aproveitando que você está aqui vendo esse vídeo, gostaria de pedir um favor especial para você, se gosta de assuntos como esse e acha importante que essas informações sejam disseminadas, se inscreva no canal, curta e compartilhe isso nas suas redes sociais. Isso nos ajuda a produzir conteúdos relevantes sobre temas relacionados com acessibilidade e inclusão. A cura para a surdez sempre foi um desafio para a ciência. Segundo a OMS, Organização Mundial de Saúde, em todo o mundo existem cerca de 2,5 bilhões de pessoas que apresentam algum grau de perda auditiva. É realmente muita gente. Isso representa um quarto da população mundial. Acontece que até aqui os cientistas trabalharam com a premissa de que o nervo auditivo não se regenera. Porém, estudos recentes com células-troncos revelou que o bebê, quando ainda está no útero materno, desenvolve células progenitoras que podem se transformar em outras células do corpo, como no caso das células ciliadas, responsáveis pela audição. Essa notícia é realmente animadora, não só no caso da surdez. As possibilidades em outras áreas da saúde são enormes. Mas aqui nos deteremos à pesquisa que envolve a cura da surdez. Como está funcionando a pesquisa da cura para a surdez? A mídia informa que já foram realizados testes em mais de 200 pacientes e outras 124 pessoas estão sendo recrutadas para uma segunda fase de testes clínicos, cujos resultados preliminares estarão disponíveis no início de 2023. O processo é relativamente simples, se comparado com outros estudos sobre terapias regenerativas já desenvolvidas ao redor do mundo. Isso acontece porque no caso das células ciliadas, não existe a necessidade de programar as células do paciente em laboratório para reinseri-las posteriormente no corpo. O medicamento será aplicado diretamente no paciente. O que permitiu esse conhecimento científico foi que em estudos preliminares, os cientistas descobriram que existem cerca de 15 mil células ciliadas em cada ouvido humano, no ato do nascimento. A boa notícia é que uma equipe de pesquisadores do MIT conduziram experimentos que resultaram na transformação dessas células progenitoras em milhares de células ciliadas. Posteriormente, as moléculas responsáveis por esse processo de transformação foram testadas em forma de medicamento. Assim, elas foram injetadas no ouvido, promovendo a desejada regeneração das células ciliadas que permitem a audição. Isso tudo acontece in loco e de forma segura. O que falta saber sobre o assunto? Tendo concluído com sucesso os experimentos, o Instituto tornou pública sua pesquisa. Ele então noticiou que o novo tratamento melhorou a audição de pessoas que se submeteram a voluntariamente fazer os testes. Existe agora uma expectativa bem razoável para a comunidade surda, para aqueles que desejarem voltar a escutar. Resta saber, porém, se os resultados obtidos contemplarão todos os surdos. Se estarão incluídos os surdos de nascença ou somente aqueles que nasceram ouvintes e por algum motivo perderam a audição ao longo da vida. Seja pela exposição a ruídos ou pelo uso de medicamentos como antibióticos e quimioterapias. Mas eu creio firmemente que é muito mais que isso. Já estamos falando de células-tronco. Óbvio que os testes precisam ser replicados e ampliados para a confirmação do resultado já obtido. E para responder as demais questões que surgirão. Mas já acende uma luz no fim do túnel. Uma esperança para aqueles que vivem em um mundo silencioso. Como vimos, são muitos. A Signo Web apoia pesquisas relevantes como essa. E torce para que os resultados se confirmem o mais breve possível.